Música Na frente ali o Alfredo, ele rola no meio pro Negueba, cabe até o tiro pro gol, pintou a marcação mais esperto que ele, o Diego chega pra cortar Tara a bola ali no meio do campo, já perdeu o timing do contra-ataque, passa na frente buscando o Felipe, colocou o contra-ataque Música Música A descida é perigosa, Negueba, rolou pro Gabriel Bonet, intercepta a defesa E Romarinho deu um toque, recebeu de novo, deu outro toque, pode cruzar, lá dentro da área, acabou ganhando Música A chegada, deu domínio, chutou, voltou de novo, bateu, vira a zaga da Esporte Clube Comendo da zaga com o João, apertura de bola é feita com camisa, número 31 aqui o Diego, distribuiu com o Dudu, voltou com o Diego Olha o Raul passando na velocidade, bola na frente pro Iago Adentro, corte de cabeça Música 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 Esquerda, Diego, tem pelo meio pedindo Felipe Souza, na habilidade do Pé Canhoto, já tocou de novo com o Diego Na tabela com o Biro Biro, Diego no famoso, 1-2, devolve com o Biro Biro, ação ra... Troca de passes, Gabriel Bonet, passe por elevação, buscou a jogada com o Dudu, atrasa o Diego Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.